Continuando a falar sobre os crimes digitais, eu trago mais dois exemplos muito comuns em Santa Catarina, e que você agora vai saber como evitar. Outra modalidade bem comum é a fraude em compras pela internet. Nesse caso, há toda uma estratégia a fim de divulgar falsas propagandas com supostas grandes ofertas para, assim, lesar você consumidor. Principalmente em datas festivas como o Natal, criam-se sites ou perfis de redes sociais muito parecidos com os verdadeiros, ou de forma ardilosa te enviam um link malicioso, cujo acesso acarretará na captura de inúmeros dados seus. Para isso, os estelionatários utilizam tanto abordagens negativas, onde a negação ensejaria perdas, como, por exemplo, o jargão acaba hoje, últimas unidades, como também positivas, quando a aceitação ofertaria vantagens ou ganhos, por exemplo, de 1.200 por 499, compre isso e ganhe aquilo, de modo a fisgar as vítimas na velha prática conhecida como phishing. Confira se o site é mesmo oficial da loja ou da marca e, principalmente, se o endereço no navegador está correto, ou se tem o selo azul no Instagram. Faça também uma pesquisa de preços em buscadores conhecidos, para analisar os valores médios do mercado e, assim, ter uma boa noção da melhor prática de mercado. Além disso, analise se há erros de digitação ou ortografia no texto. Já no que diz respeito à clonagem de cartão, se o fraudador tiver acesso ao cartão físico, ele poderá fotografar rapidamente os seus dados, como o nome, número do cartão, data de validade e código de segurança, e passar a fazer compras na internet em seu nome. Isso pode ser feito tanto por vendedores, entregadores ou até prestadores de serviço que você nem desconfiaria. No entanto, não é preciso ter acesso físico ao seu cartão para realizar uma clonagem. Basta haver algum tipo de leitor adulterado, seja em algum caixa eletrônico ou máquina de cartão, para efetivar a ação e lesar você. Procure caixas eletrônicos em locais seguros, com grande circulação de pessoas e com vigilância. Observe se não há nenhuma anormalidade no local onde se insere o cartão. Quanto às lojas, fique atento no momento do pagamento e opte pelo sistema de aproximação. Além disso, não entregue seu cartão a terceiros, pois rapidamente eles podem fotografar ou filmar os dados do seu cartão sem que você perceba. Por fim, solicite ao seu banco aquele serviço de envio de SMS para lhe informar a cada vez que houver uma movimentação em sua conta. O custo é baixo e ajuda a monitorar eventuais usos indevidos. Como você viu, essas foram só algumas maneiras digitais de atuação dos criminosos. No próximo vídeo, nós vamos dar algumas dicas de como você pode proteger o seu celular, WhatsApp e até o seu Instagram. Fique atento, eu aguardo você!